Top Wine com Marcelo Copelo Bom, a minha conversa hoje com o Copelo, eu vou até falar dela, depois eu vou dar meu bom dia ao pessoal que está com a gente, é sobre uma montanha sagrada do vinho. É, daqui a pouco a gente vai falar com o Copelo sobre isso. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Paraná, Roberto Pejamim, bom dia. Bom dia ao Ricardo Silveira, Centro-Sul. Bom dia, Copelo, que montanha é essa que você falou para mim agora há pouco, que nem galinha ainda, no centro da galo, como é que é essa história? Bom dia, Gilson, tudo bom, ouvintes? É o seguinte, existe um lugar na Grécia que eu visitei há alguns anos, eu estive na Grécia já mais de uma vez como jurado em concursos, e uma vez fui convidado a provar alguns vinhos muito especiais, feitos numa península, na realidade não é uma montanha, eles chamam de Monte Atos, porque tem lá um monte, mas na realidade é uma península inteira, que é fechada, não entra ninguém, você só pode entrar com um visto especial, que demora uns dois meses para sair. Eu consegui porque a vinícola que me convidou tirou para mim um visto. E como é que começou essa história? Bom, primeiro, a península tem 20 mosteiros ortodoxos, entre gregos e russos, dos mosteiros, tá? Aqueles padres, sacerdotes de barba comprida, todos de preto, é muito doido. E esses mosteiros, essa península inteira é proibida a entrada de qualquer pessoa, só com visto, e mulheres não entram nem fêmeas de animais, porque eles acham que as fêmeas ou mulheres são impuras, iriam desvirtuar o local. Isso existe há séculos, há muitos séculos. E como é que começou essa história com a vinícola? Bom, nos anos 70, o dono da maior vinícola da Grécia estava de barco passeando por ali, que é um lugar lindo, é um lugar paradisíaco, é um lugar muito, muito bonito. Pena que ele não pode ser visitado, pode, mas de forma muito restrita. O barco dele teve um problema, não sei se chegou a naufragar, mas precisou de ajuda e os monges ajudaram ele. Ele foi ajudado por monges de um mosteiro. E ele resolveu adotar o mosteiro, digamos, e construiu lá uma vinícola. Ele percebeu que havia lá vinhas velhas maravilhosas, os monges já faziam vinho, e ele adotou, digamos, patrocinou com doações um dos mosteiros, e construiu uma vinícola moderníssima dentro de um dos mosteiros. E eu fui lá provar os vinhos. O nome do vinho se chama-se Metoxi. Os nomes gregos são todos doidos, né? Mas, enfim, há produção de vinho artesanal e uma produção de um vinho, o Metoxi Cromitsa, que é exportado. Esse vinho chegou ao Brasil uma época, não sei se ainda tem, não é muito fácil achar. Mas você pode provar esse vinho. Mas, enfim, são 20 mosteiros, eles recebem, eles têm como tradição receber qualquer pessoa que chegue lá e dar hospedagem e alimentação grátis para qualquer pessoa. Só que você, ninguém pode ficar mais do que três, quatro noites lá e só com permissão especial. E virou culto isso já há algumas décadas. Primeiros políticos, ou gregos ou russos, têm que ir lá beijar a mão do padre para ganhar votos. Então, o Putin, os presidentes russos sempre vão lá, os presidentes gregos sempre vão lá. Celebridades, Príncipe Charlie, Bonovox do U2 vão lá passar uns dias para pensar, para refletir, para meditar, porque é um lugar muito tranquilo, você deve imaginar, né? E eu passei só um dia lá, não cheguei a dormir lá. Quando eu passei, eu visitei os vinhedos, visitei a vinícola, provei os vinhos. É uma coisa diferente no mundo, né? Uma península inteira, fechada, só para religiosos. Turistas são pouquíssimos, você tem que justificar porque você quer ir. Tem que ser homem. Eu estava na Grécia com a minha esposa, nesse dia ela ficou no hotel e eu fui lá visitar. Foi fazer compras. Ela não ficou revoltada, não? Porque isso teve que causar revolta em muita gente. Bom, ciúmes ela não teve, porque não havia outras mulheres lá. E ela foi fazer compras, triste que não ficou. Mas eu provei bons vinhos, eu fiz fotos lá, se você procurar no meu site, tem lá fotos que eu fiz no lugar, é um lugar lindíssimo. E com uvas, vinhedos antigos e de uvas gregas, típicas, tá? Vinho bom, Marcelo? Tanta restrição e tal. Sim, o vinho é bom, o vinho é bom. Eles têm mais de um nível de vinho. O nível mais alto são vinhos bons, tinto e branco, tá? E vinho de guarda, vinho bacana. Não era barato, mas não era caríssimo também não, na época. Aí você falou que os monges produzem vinho, até que você teve investidor, tá? Mudou um pouco o processo de produção, ainda é da artesanal. Essa regra de que as mulheres não entram há mais de séculos, isso implica também que a forma de produzir é a mesma há mais de séculos ou não? Olha, os vinhos da vinícola são feitos pela equipe técnica da vinícola. Os monges devem participar mais no campo, plantando em colinesuras, tá? Mas os vinhos são feitos de uma forma moderna, como qualquer vinícola. É uma ordem cristã católica ou é uma ordem... É ortodoxa. Ortodoxa. Cristão, ortodoxo, grego e russo, tá? Eu trouxe um livro de lá, com fotos dos mosteiros, um livro mais culturístico, cobrindo a parte que eu não pude ver, né? E é sensacional, aqueles ritos cheios de incenso, assim, é muito bacana. E quem tiver oportunidade de ir à Grécia, tem que conseguir um visto, você tem que conseguir através da embaixada, do consulado, pra visitar, porque é muito bonito. Tentar ficar hospedado lá mais ainda, né? É uma imersão e uma purificação da alma, digamos, no lugar desse. É verdade. Só homem, imagina. Você fica lá, né? Isolado, pensando, refletindo, bebendo um bom vinho. Olha, eu vi muito pouca gente lá, num lugar bem deserto, viu? É uma península inteira, é uma área grande, eu não sei dizer quantos quilômetros quadrados, mas é grande. E somente 2 mil monges lá, 20 mosteiros e 2 mil pessoas, numa área grande, eu não vi ninguém, quase. Eu vi só pessoas do mosteiro que eu visitei. Eu só visitei um mosteiro e vinhedos em torno, e dei um passeio pelo local. É, tá na hora das mulheres montarem um convento, né? De uma ordem religiosa, e também começarem a proibir os homens subirem, e só as mulheres sobem e tomam vinho, né? É, não vou entrar nesse mérito, porque eu vou respeitar a religião ortodoxa. Eles fazem como eles quiserem, mas de fato é estranho, né? É estranho. É diferente, né? No mundo que cada vez mais a gente fala de diversidade, você mesmo é um defensor dessa questão da mulher em relação ao vinho. É um lugar diferente. Fica mais pela tradição do que pela lição, né? Com certeza, com certeza. Eles seguem ali os dogmas deles, e só me cabe respeitar. Muito mais visitando isso. Exatamente, exatamente. Meu caro Copelo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, gente. Até amanhã. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, lembrando que o Copelo é com dois L's. E também pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado. 11h10.